Olá, tudo bem? Minas, basicamente, um filme estreou em 2005. É um filme estreado pelo Steven Seagull, Operação Sol Nascente. Operação Sol Nascente é um filme que tem ação. Esse suspense estreou em 2005. Esse filme foi lançado no cinema no Japão, mas só foi direto para DVD nos Estados Unidos. Operação Sol Nascente foi feito nos Estados Unidos e no Japão. O filme fala as línguas do filme em inglês, catonês e japonês. As línguas do filme Operação Sol Nascente. Operação Sol Nascente é um filme após o assassinato do governador de Tóquio por membros da Yakuza. O chefe da CIA, na capital japonesa, convoca o agente que foi criado no Japão e treinado pela ex-Yakuza usando seus antigos contatos. Ele, rapidamente, conclui que uma guerra está prestes a incluir entre os antigos e os novos membros da Yakuza. Operação Sol Nascente é um filme estreou em 2005, um filme de ação em suspense. Aqui é o canal de notícias, informações de filmes. Até a próxima. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes séries. Tchau. Esse é um filme de TV Seagulls 3U em 2005, Operação Sol Nascente. Até a próxima e tchau.